Os cuidados com a proliferação do mosquito Aedes aegypti são de extrema importância para prevenir os vírus Dengue, chikungunya e zika O vírus da chikungunya tem deixado resquícios até hoje na população Sintomas que chegam a durar cerca de 3 anos O doutor Dualib, que é ortopedista, fala sobre o assunto como prevenir e como tratar as doenças Principalmente as dores nas articulações decorrentes dessa doença Quero dizer que o Aedes aegypti é um vetor Ele não é o causador da doença Ele é o transmissor Então ele se contamina com o vírus E ao picar as pessoas ele inocula este vírus Que causam essas doenças que muito tem afligido o Brasil e o Maranhão E que constitui um problema grave de saúde pública Inclusive a zika tem sido rotulada como a causadora principal da microcefalia Isso é um problema gravíssimo que inutiliza as pessoas Onde as crianças por destruição do encéfalo em formação pelo vírus Ficam deficientes mentais com baixo desenvolvimento Necessitando de cuidados permanentes da família Então isso aí gera na família uma série de coisas Uma série de problemas sociais e econômicos E o sentimento de frustração de uma mãe que espera nove meses um filho Um filho sadio, um filho bonito com a gravidez e nasce com uma criança problema Isso é terrível psicologicamente para uma mãe Quanto à febre de chikungunya Ela causa dores articulares Atralgias por um período de até três anos Essas atralgias elas são decorrentes da inflamação das cápsulas articulares Ou pelo vírus em si Ou pelo sistema de defesa do paciente contra o vírus Que se cria uma espécie de anticorpo Que passa a atacar, a criar uma espécie de artrite nas articulações Então isso é grave, é sério, requer tratamento E o principal disso tudo não é o tratamento da doença Mas sim a prevenção Essas doenças são um problema de saúde pública E requer uma prevenção, um combate incisivo E um combate decisivo contra a proliferação desses vetores Se não houver proliferação do mosquito Não há doença Então eu aconselho as famílias A criarem medidas preventivas contra o Aedes aegypti Como é limpando seus quintais É não deixando o acúmulo de água parada É esgotando as sarjetas Tapando caixa d'água Não usar Não estar com plantas, com vasos cheios d'água Não deixar água acumulada em vasilha de animais De gatos, cachorros Que isso basta três dias para se gerar Uma proliferação de mosquito O principal não deixar latas, garrafas Ao relento, pegando chuva Pneus, principalmente pneus velhos Que são um dos principais depósitos Repositórios de água Onde o mosquito prolifera Então é isso O principal para evitar essas doenças É a prevenção O tratamento É um tratamento paliativo De sintomas e sinais Porque o vírus segue seu curso E o organismo o combate E muitas vezes Se a pessoa não observar certos cuidados Na doença Ela pode vir a falecer Porque são doenças graves Então repito novamente Está na prevenção Da proliferação Do mosquito vetor A principal medida Para evitar que essa doença se propague Em nossa presidente Dutra No Maranhão e no Brasil